Irmão, irmão, a Emily Vick me explodiu! Richard, eu até vou, só se você pintar o seu cabelo. Então ela tá vindo pra cá? Tá! Como você já sabe, o meu irmãozinho tá apaixonado pela Emily Vick. É, minha melhor amiga, gente. E no vídeo de hoje, ela disse pra ele... Pintar o cabelo de rosa. Que ela ia vir pra cá, gente, pra conversar com ele se ele pintasse o cabelo dele de rosa. Mesmo, gente, eu tô doido pra pintar meu cabelo de rosa, porque eu gosto muito da Emily. É, gente, então a gente vai pintar o cabelo desse menininho aqui, ó, de rosa, gente. O que você achou disso, Richard? Eu amei. Porque isso vai ficar igual ela, né? Aham. Eu acho que vai ficar muito bom, gente. Então vamos pintar o cabelo dele, meu Deus do céu. Provavelmente deve estar se perguntando, gente, se minha mãe sabe. Não. Claro que não, gente. É claro que minha mãe não sabe, porque senão minha mãe ia matar a gente, com certeza, né? E meu pai também, né, Richard? É mesmo. Eu vou pintar o cabelo dele, gente, com essa tinta aqui spray. E eu espero que essa tinta saia, porque... Então, Richard, puxa aqui o negócio da tinta. Eita, eita. Ó, gente, a gente vai começar a pintar o cabelo dele. E eu espero, gente, que a Emily realmente venha, né, Richard? É mesmo. Porque, né, se eu pintar o cabelo dele e ela não vir, ele vai ficar muito triste, né? Uhum. Meu cabelo é azul, gente. Eu queria que meu irmão pintasse o cabelo dele de azul pra gente ficar igual, né? Mas ele falou, Bc, que ele ama a Emily, que ele vai casar com ela. Então ele precisa do cabelo dele rosa. Porque o cabelo da Emily é rosa, né? Então vou pintar o cabelo dele de rosa. Meu irmão tá muito ferrado, tadinho. E eu só quero ver o que minha mãe vai achar disso. Chegou o momento, Richard, então, de pintar seu cabelo. Será que a gente pinta todo ou só a metade? Eu acho que a gente deve pintar todo. Deixa eu pintar. Olha, gente, já comecei pintando aqui, ó. Nossa, Richard, tá ficando muito da hora, Richard. Tá ficando muito da hora. Olha isso, gente. Caraca. Só que, Richard, é só pintar atrás, Richard. Tem que pintar na frente também. Gente, eu tô gostando muito da pintura rosa, gente. Eu tô amando. Aí, gente, bora pintar o cabelo dele. Olha isso, gente. Tá ficando muito da hora. Gente, a Emily falou, Bc, que só ia vir pra cá, né? Se o cabelo dele tivesse rosa. E agora o cabelo dele tá rosa, né, Richard? Então agora a gente tem que mandar uma fotinha pra ela, né? Deixa eu só pintar aqui do lado. Né, gente? Meu Deus do céu. Espero que ela venha mesmo, né? Só tem um problema, Richard. O quê? O cabelo do Leozinho é rosa também. E se ele ficar com ciúmes? Ah, tem problema não, né, gente? É, não tem problema não. Depois a gente se resolve com... É mesmo. E, ó, gente, o cabelo dele ficou assim, ó. Ficou muito da hora. Eu gostei muito. Deixa eu ver atrás. Ficou muito da hora. Ficou muito top. Você acha que a Emily vai gostar? Eu acho que vai amar. Eu também acho que ela vai gostar muito, Richard. Só tem um problema. O quê? É, acho que você esqueceu que a nossa mãe não sabe. Nossa mãe vai matar a gente, Richard. É mesmo? Gente, agora eu vou mandar uma mensagem pra Emily pra ver o que que ela achou. Tomara que ela esteja gostando muito, porque eu tô apaixonada por a Emily. E eu tô achando que meu amigo Leozinho não vai gostar nada disso, hein, Richard. Olha o cachorrinho passando triste ali, gente. Coitado dele. Será que eu levo ele pra Emily? Richard, não. Tá bom, não. Não é uma boa ideia levar ele pra Emily. Richard, o que que você tá esperando? Manda mensagem logo pra Emily. Tira uma foto sua. Vai, tira uma foto sua. Tira a foto, vai. Vamos ver. Vai, 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 vai. Eita, como ele tá bonitão. Tira uma foto sua. Tirei. Isso, agora manda pra Emily logo, vai. Manda pra Emily, manda pra Emily. Gente, meu irmão tá ali atrás, só que ele tá meio mal. Eu acho que a Emily não gostou. Vou perguntar a ele. Richard, o que que foi? Ela não gostou. Pergunta a ela por que que ela não gostou. Por que você não gostou? Porque ela disse que prefere o Leozinho. Nossa, Richard, então não tem o que fazer, né, velho? Eu imaginei que essa história ia acabar assim, Richard. Eu imaginei. Mãe, pai, vocês estão aqui porque vocês precisam ver uma coisa. Vocês estão preparados? Sim. Estou. Eu acho que vocês não estão preparados não, gente. Tá ok. Olha o cabelo do Richard. Meu Deus. É demais, né? Por quê? Por quê? Por que não, gente? O menino tá cabelo rosa. Ele pintou cabelo de rosa. Porque ele tá querendo impressionar uma menina. Ela namora? Ela namora? Ela namora. Mas é. E você tá dando a maior força. Essa menina namora pra que que você tá ajudando o seu irmão? É. Já tá tudo errado. Pra que você tá ajudando ele? É, Richard. Pra que que eu tô te ajudando, Richard? Gente, olha só. O cabelo do menino tá tudo rosa, Robson. Você me olhou. Não, ó. Tem umas partezinhas aqui, ó. Que tá preta, ó. Você pintou todo o cabelo de rosa, olha só. Olha só. Se vocês continuarem desse jeito, com essa palhaçada, eu vou expulsar vocês todos de casa. Você e ele. É verdade. Meu irmão, a Emily Vick me respondeu. Ela te respondeu? Aham. Então ela tá vindo pra cá? Tá. Agora sim a gente vai poder namorar. Gente, eu acho que meu irmão tá muito iludido, coitadinho. Vai acabar que eu vou ser expulso de casa, né? Porque ele tá acreditando nessas ilusões. E não sei o que tá acontecendo, gente. Galera, seguinte. A Emily já tá vindo pra cá, né? A gente tá muito feliz. Ela tá vindo pra cá. Então se vocês quiserem ver parte 2 desse vídeo, comenta assim aqui nos comentários e deixa o like, né, Richard? Deixa muito like. Meu Deus, nem acredito que a Emily vai vir e ela vai querer conhecer o Richard. O que você acha disso, Richard? Gente, eu tô adorando porque aí eu vou pedir ela em casa minha. Nossa senhora, mas você nem namorou com ela ainda, Richard. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Tchau. Nossa, você saiu bem rouco agora. Tchau.